Olá, olá, boa tarde, ouvinte da rádio do nosso programa Just Cat on the Radio. Com vocês, Luciano Huck. Loucura, 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 bicho. O que mais você gostou na Praia Grande? Meu, a Praia Grande é incrível, bicho, né? Você viu a areia muito dura e o mar muito molhado, né, bicho? Eu achei loucura, 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 bicho. Realmente loucura, loucura, loucura. A gente vai de música agora e daqui a pouco a gente volta. Solta isso, esse inseto sou eu. Porra, a água é molhada? Ah, meu irmão, você tá de sacanagem, não?